Bom, e hoje à noite vai ter um evento que chama-se o Coral da Universidade Federal do Piauí, se apresentando lá na Igreja Nossa Senhora das Candeias. Quem traz as informações é a Gorette Santos. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. A gente tem um convite muito especial para esta noite. Madrigal Vox Popli. Música natalina, coisa linda, que vai acontecer aqui no bairro Morros, mais precisamente na Igrejinha de Nossa Senhora das Candeias. A gente está com o Padre Neto, que vai reforçar esse convite para você, trazendo, inclusive, essa programação com esse recital maravilhoso, né, Padre? Uma boa tarde para o Senhor. Boa tarde, boa tarde a todo o povo de Deus, boa tarde à equipe, TV Cidade Verde. Hoje à noite nós vamos fazer este recital de Natal, que o nosso desejo é encher o coração das pessoas de alegria, de esperança. Vivemos um ano de tantas incertezas, insegurança, pandemia, e a música, ela renova a nossa vida, principalmente a música clássica. O Vox Popli vem a brilhantar a nossa noite, claro, com oração, né, com a presença de uma criança que a gente quer recordar o nascimento do menino Jesus. Vai fazer uma noite belíssima aqui na nossa igreja. Então vamos reforçar, hoje à noite, a partir das 7 horas. Isso, às 19 horas, eu, Padre Neto, a comunidade Candeias, aqui do bairro Morros, estou esperando você, você que está agora assistindo a TV Cidade Verde. Quero convidá-lo, convidá-lo para uma noite de alegria e de bênçãos em nossas vidas. Sem dúvida, muito obrigada, Padre Neto, pelo convite, né, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí, 7 horas da noite, orar, cantando, para que melhor, né, Joelson?